Cara, é muito doido que eu brinco que eu sou uma maconheira que não fumo maconha, né? É, eu adoro o que ela fala isso. Porque eu fumei muita maconha na adolescência, né? Mas minha relação era outra, né? E aí, com o passar dos anos, eu crio uma sensibilidade ao THC tão grande que às vezes me catapulta pra lugares muito complexos, assim, muito sombrios. E não é gostoso. Eu dou uma desassociada, parece que eu tô em outro lugar. Mas não é sempre. Mas é um tiro no escuro pra mim. Agora, tipo, você é rachixe, um dry, eu acho que pela composição acaba me dando um outro up e é mais difícil de eu ter. É uma relação do meu corpo com tudo isso. Só que eu uso cannabis para tudo. Cannabis medicinal. Tudo, tudo tipo o quê? É, deixa eu fazer uma piada aqui nos bastidores, que eu não sei se convém agora. Mas é, assim, eu acho assim maravilhoso, né? O quanto que a gente tá, de alguma forma, falando mais sobre esse assunto, né? E as pessoas que antigamente jamais cogitariam falar. Mas às vezes eu também me incomodo essa coisa, né? Da cannabis, como se fosse outra coisa. É, maconha. Isso, na verdade, é uma estratégia de comunicação. Política. Eu acho que é uma estratégia de comunicação muito… Dá uma embranquecida, dá uma pasteurizada. Só que nós que estamos nessa frente de batalha da comunicação, a gente precisa entender que, assim, a gente quer chegar ou a gente quer militar. Então, como jornalista, você escolhe essa passabilidade. Vou usar cannabis, que aí é… Aqui eu vou usar assim, aqui eu vou usar assado. Os velhos e o branco vão entender melhor. Ou as velhinhas, tiazinha, a minha tia mesmo em casa. Eu vou falar, se eu falar pra ela, toma óleo de maconha. Então assim, qual que é o meu intuito? Né? Gosto disso? Não, mas não é sobre o que eu gosto. É, parece que assim, a cannabis medicinal é uma… Algo divino, maravilhoso, milagroso. E a maconha, recreativa, é o demônio. É, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O formato pode ser diferente, mas às vezes nem o formato. Porque a gente já tem o uso vaporizado das folhas, ou fumado. Então assim, nem isso. Mas é realmente uma briga que ainda é semântica. E como jornalista, você… E como jornalista, eu preciso bancar umas histórias, às vezes. Às vezes eu recebo críticas por causa disso, mas eu tô muito bem firmada na minha estratégia. Mas quais críticas? Ah, do tipo, é isso. Ah, não é cannabis, é maconha. Aham, você tá sendo racista. Não, nem tanto. As pessoas sabem dos meus posicionamentos políticos, mas elas se questionam, né? Ah tá, por que você tá usando o termo? Aí eu tô muito firmada na minha decisão. Então assim, esse momento pede isso. Como eu falei, não é questão de eu gostar. É, eu sou… Gente, eu sou comunicadora. Eu preciso ter estratégia de comunicação, senão eu não consigo comunicar. Senão eu vou ficar falando pelos cotovelos, como um monte de gente. Não é a minha intenção, eu quero chegar. E pra chegar, você tem que ser flexível. E até furar bolha, né? Porque também fica adianta a gente falar só pra gente mesmo. A gente só fala pra bolha, faz um tempão até falando assim. Um tempão. Então assim, imagina se a gente só ficasse sentando, batendo a tecla. Ah, é lhamba, é jamba, é maconha. Não vai chegar. Eu adoraria que fosse diferente, gente. Eu tô lutando por isso também. E quando eu posso, eu dou uma… No meio do texto, comecei com o canábis, vou lá e falo maconha. É um trabalho de formiguinha, cara. É uma implosão que vai ter que acontecer. Porque não dá pra chegar botando bomba. Senão você tira a chance da outra pessoa se tratar com aquilo por um preconceito alimentado por nós mesmos dela, entende? Não dá pra impor nada. É, senão a gente afasta. Essa flexibilidade é necessária. E nesse momento, a intenção é… É juntar. É unir. E se é unir, a gente tem que unir todos. E cada um vai interpretar de uma maneira. E eu quero falar com todo mundo. Então tem hora que eu vou falar maconha, tem hora que eu vou falar canábis. Mas é tudo a mesma coisa. E aí, a gente vai fazendo ajustes, né? Antes ficava canábis medicinal. Não, agora é canábis para fins medicinais. Então a gente vai dando aquela lapidada na comunicação pra entender porque canábis medicinal sempre é. Camombila medicinal, não. Mas canábis… Então assim, é medicinal, ponto. Mas é para fins, porque é o quê? Coloca-se o peso do processo terapêutico. Que é acompanhamento, dosagem regulada, periodicidade de uso, manejo e uma série de outras coisas. Então quando a gente vai falar canábis para fins medicinais, a gente tá falando desse processo terapêutico completo. Senta direito, garota. Senta direito, garota. Senta direito, garota. Obrigado.